Fala aí pessoal, Arthur Rosa aqui com mais um vídeo E eu tinha prometido alguns vídeos atrás, eu fui no vídeo anterior Não lembro que eu ia fazer um vídeo mostrando as coisas que eu comprei nos Estados Unidos Eu fiz uma viagem recentemente para os Estados Unidos Tem aí o link dos vídeos na descrição e também nos cards aqui no YouTube Você pode ver os vídeos que a gente fez anteriormente Mas eu fiz uma viagem para fotografar dois ensaios E também para poder comprar algumas coisas que eu estava precisando Para que eu faça vídeos melhores para esse canal Eu sempre fui uma pessoa que eu foquei muito na qualidade Desde o início da minha carreira como fotógrafo de casamento Eu foquei na qualidade Então, quando eu fui iniciar, por exemplo, eu nem sabia fotografar muito bem Mas eu já queria ter uma melhor câmera Que na época eu comprei a Canon 6D E eu comprei uma lente a 135mm 2.0 Que é uma baita lente, uma lente da qualidade maravilhosa Uma 50mm 1.4 e a 24-105 que veio no kit Então foi com esse kit que eu comecei a fotografar casamento Muita gente me pergunta com que câmera eu começo, com que câmera eu começo Eu sempre digo que você deve começar com uma câmera melhor que o seu dinheiro puder pagar Na época tinha 5D Mark III Mas na época eu não poderia comprar 5D Mark III Eu preferi investir os mil dólares que a 5D Mark III custava mais do que a 6D Numa lente que foi a 135mm 2.0 E isso fez total diferença no meu trabalho logo no início Porque eu já me destaquei de uma certa forma com a qualidade da imagem Eu tinha bastante nitidez, eu tinha um desfoque lindo Eu tinha uma compressão de perspectiva muito bacana na 135mm Que dava um diferencial e que chamava a atenção Principalmente porque eu fotografava bastante moda no começo da minha carreira E isso era muito legal E essa mesma ideia, já que ela deu certo na fotografia Eu quis trazê-la aqui para o canal também E comprar sempre coisas de qualidade O máximo possível que o meu dinheiro der Então por exemplo, esses vídeos, eu estou filmando ele em 4K Com a Panasonic GH5 Que há muito tempo eu estou pretendendo fazer um vídeo sobre ela Mas ainda não tive tempo Na verdade ainda não foi tempo Eu ainda não coloquei como prioridade o vídeo sobre a GH5 Porque é uma câmera muito específica e pouca gente quer ouvir sobre ela Mas se você quiser, deixa um comentário aí Mas enfim, eu estou filmando em 4K Eu quero utilizar lentes boas Eu cumpri um microfone legal Eu quero colocar um drone bacana para dar uma imagem legal Quando eu estiver fazendo a transição de um lugar para o outro Para fazer um ali Enfim, colocar imagens bacanas Eu acho que isso tudo aumenta a qualidade do meu canal E por consequência eu vou obter mais sucesso aqui na plataforma Então se deu certo na fotografia Talvez dê certo com o vídeo Apesar de serem coisas bem diferentes Vídeo e fotografia aqui Eu preciso aprender muita coisa ainda Tenho ouvido muito com o feedback de vocês E tem sido muito legal Mas ainda está faltando muita coisa para esse canal ser um bom canal E ele crescer mais E ele se desenvolver aí Como eu pretendo que ele se desenvolva Não tem mais Vamos lá, eu vou mostrar as coisas que eu comprei para vocês aqui nos Estados Unidos E a primeira delas que eu quero mostrar Foi esse carinha aqui Esse carinha é o DJI Mavic Pro A versão Platinum Ele, além da cor Tem algumas diferençazinhas Comparadas à versão Pro A versão normal dele E por que eu comprei esse cara? Eu tinha o Mavic Pro Eu até falei sobre ele Foi o meu primeiro vlog que eu fiz aqui no canal Lá em setembro, foi outubro Quando eu comprei o Mavic Pro normal E eu vendi esse drone Pelo preço Brasil Que eu consegui dinheiro suficiente Para que eu pudesse comprar esse aqui Sem ter que colocar nenhum centavo no meu bolso Então Eu vendi ele por 4.500 reais No LX Por um rapaz que eu não me lembro de que cidade é Mas no interior do Ceará E com esse dinheiro Com esses 4.500 reais Eu transformei eles em dólar E pude comprar esse Sem colocar nenhum centavo no meu bolso Nos Estados Unidos As coisas são mais baratas do que no Brasil Infelizmente no nosso país Não é tão barato assim Mas por que eu não comprei o Mavic Air? Muita gente deve estar se perguntando aí Eu não comprei o Mavic Air porque Dentro do que eu precisava O Mavic Air não tinha Todas as coisas que eu precisava Por exemplo Esse aqui ele tem Uma tecnologia diferente de rádio Para a transmissão da imagem Que é chamada OcuSync Que tem um alcance muito maior E tem perdas menores de sinal Então ele é bem melhor que o Mavic Air Em relação a isso Eu gosto de fazer imagens Que eu vou bem longe Tipo eu não preciso estar tão perto do drone Quem vai fazer imagens Que vai ficar sempre Num raio ali De no máximo Um quilômetro e meio Dez quilômetros O Mavic Air funciona bem Mas para quem quer ir um pouco mais longe Esse carinha aqui É a melhor opção Outra coisa também Que ele tem de maior vantagem É o tempo de voo Eu prefiro gastar mais tempo Fazendo minhas imagens e voando Do que descendo O meu drone Para trocar de baterias Que é o caso Do Mavic Air Que tem um tempo de voo Se eu não me engano De 15 minutos Esse aqui tem de 29 Ou é 30 minutos Tem que conferir No site da DJI Se eu ver a configuração Eu coloco aqui Em algum lugar da tela Então foi por isso Que eu escolhi O Mavic Pro Platinum Como meu drone Então Estou muito feliz Com a compra Outra coisa Que eu comprei Lá nos Estados Unidos Também Foi essa Criancinha aqui É uma lente 16mm 1.4 da Sigma Que a Sigma Lançou apenas Para a Sony Para o mount da Sony E para os sistemas De micro 4 thirds Que é no caso Da Panasonic XH5 Micro 3 quartos Como queira falar É uma lente excelente Muito nítida também Ela não é da série arte Ela é da série contemporânea Da Sigma Mas tem uma nitidez incrível Eu não estou utilizando ela Agora para gravar esse vídeo Mas alguns vídeos anteriores Eu acho que dois vídeos anteriores Foram gravados com ela E eu gosto muito Da nitidez que essa lente Permite E também da abertura 1.4 Que eu gosto Daquele desfoque no fundo Então Se eu quiser desfocar mais O meu background aqui Eu preciso aumentar a abertura E a lente que eu estou utilizando Agora aqui Que é uma 714 Ela É uma lente f4 Então eu não consigo Mais do que f4 Com essa aqui Eu tenho 1.4 Dá para desfocar o fundo Tem uma nitidez legal E também condições de pouca luz Eu vou poder filmar Sem ter que aumentar muito O meu ISO Porque a GH5 não tem Um ISO tão bacana Então essa aqui É a 16mm 1.4 Da Sigma Da linha contemporânea Muito boa também Foi uma das lentes Que eu escolhi comprar Também escolhi outra lente Deixa eu ver se ela está aqui Eu também precisava De uma lente zoom Que eu queria fazer Algumas time lá Enfim Filmar algumas coisas À distância E eu precisava De uma lente zoom E a minha escolha Para a lente zoom Foi essa daqui Que é uma 45-150 Da Panasonic também Com estabilizador de imagem E o que mais me impressiona Nessa lente aqui É o tamanho e o peso Olha só Comparado aqui Com a palma da minha mão O tamanho dessa lente Muito compacta Mesmo quando eu dou O zoom total Ela continua compacta Continua Uma lente muito pequena E muito leve mesmo Ela tem um peso Para quem conhece Mais ou menos De uma lente De uma 18-55 do kit Aquela simplesinha Básica Eu fiquei muito feliz Com a compra dela Não é a melhor construção Nem a melhor Qualidade de imagem Mas por 145 dólares E pela leveza dela Era o que eu podia ter Eu tinha a opção De comprar um adaptador Na verdade E utilizar a lente zoom Que eu já tenho Que no caso Eu tenho a lente zoom Que é essa daqui Mas olha só o tamanho Dessa criança Vou dar o zoom total E nem sequer Vai caber na tela Essa outra sigma Que é 150-600 Eu tenho aqui Como ela é uma 45-150 Eu tenho aqui Uma 90-300 Eu tenho até 300 milímetros Por causa do fator de crop Da GH5 de 2 Ela tem um crop vezes 2 Então eu tenho aqui Uma 90-300 45 vezes 2 E 150 vezes 2 E aqui eu tenho Uma 150-600 Que eu poderia Transformar ela até Em 1200 milímetros Se eu colocasse um adaptador Mas aí Ficaria uma lente Totalmente inviável Para viagens Eu não poderia utilizar Isso aqui em viagens Porque Muito grande Chama muita atenção Eu não consigo Filmar Escondidinho Já com isso aqui Eu posso utilizar Ela no meu gimbal Inclusive Que ela é bem levinha Meu gimbal vai aguentar O peso E é muito compacta Coloca no bolso Se eu quiser Nada como esse Trambolho aqui Então vamos lá Outra coisa bacana Que eu comprei também Foi um microfone Eu precisava de um microfone Sem fio Caiu o cabinho aqui E a minha escolha Foi esse aqui Que é o Roadlink Filmmake Que é um Excelente microfone Sem fio Eu coloco um transmissor Na sapata da câmera E esse aqui Fica comigo E eu posso gravar Meu áudio Remotamente Com muita facilidade Eu fiz isso lá em Miami Por exemplo Na gravação do vlog Que eu fiz Sobre o ensaio Da Josie e do Samuel Eu estava utilizando Esse microfone Então o Rafael Ficava distante Com a câmera Mas já estava Gravando o áudio Diretamente na câmera Porque eu estava Com o microfone De lapela Que vem junto Com ele também A única coisa Que eu não gostei Sobre ele É que o microfone De lapela Usa um cabinho Muito fininho Que não é tão Confiável assim Pode quebrar Qualquer momento Mas Esse microfone Aqui é excelente Eu acho que Todo mundo Que está pensando Em gravar Áudio sem fio Devia ter um desse É uma ótima escolha Muito fácil De controlar De verificar Se o som Está sendo gravado Ou não Pois ele tem aqui Umas ondas de rádio Que ficam mexendo Enquanto a gravação Está acontecendo Eu não estou Utilizando ele agora Na gravação desse vídeo Porque eles estão Aqui para me mostrar Mas no caso Agora eu estou usando Um Shure Deixa eu ver aqui Qual é esse Shure É um Lenshopper VP83 Da Shure Mas ele é um shotgun Que fica em cima Da câmera também Não é um microfone De lapela Espero que o áudio Esteja saindo bem Então vamos lá Outra coisa legal Também que eu comprei Foi esse kitzinho Aqui da Polar Pro De filtros destinados De neutras Para o meu Mavic Pro Não sei se vocês sabem Mas a regra de ouro É que quando você Está filmando Você deve utilizar O dobro da taxa de frames Então por exemplo Se eu estou filmando Em 24 frames por segundo Com o meu drone Eu preciso estar utilizando A velocidade de obturador De 1 barra 50 Que é o dobro Da taxa de frames Isso é para ter Aquele movimento Mais cinemático Ter um pouco de Digamos assim De movimento na imagem Ficar mais suave Não ficar aquela imagem Destacada Porque se você ver Tem esse borrado Que está nas minhas mãos Aqui agora É porque eu estou utilizando A velocidade de 1 barra 50 No meu obturador Já que eu estou filmando Esse vídeo Em 24 frames por segundo Então Esses filtros Aqui Eles servem como se fossem Óculos de sol Na lente E eles permitem Que menos luz Atinga o sensor Então aqui Esse kit vem com ND4 ND8 E ND16 E eu tenho ainda Um ND32 Para dias de sol Muito quente ali Aqui no Ceará Principalmente Eu utilizo o ND32 Para me atingir A velocidade Correda de obturador No meu drone Então foi um Negocinho bem bacana Aqui no Brasil Custa caro pra caramba Acho que em torno De 200 reais Cada filtro E eu paguei aqui Acho que 70 dólares Eu acho No kit Com uns 3 Bem mais em conta Outra coisa legal Que eu comprei também Foi esse negocinho aqui Que tem tipo Aqueles coisas De limpar a bunda de bebê Mas na verdade não Eles são lenços Umedecidos Com produto Para você limpar Seu monitor Meu monitor Não sei vocês Mas o meu monitor Do meu notebook Fica muito Muito sujo Marca de dedo De poeira De tudo mais Que eu utilizo bastante ele E isso aqui é bem legal De ter na mochila Também Para limpar a tela Do meu notebook Ou então a tela Do meu iMac Que está aqui do lado Bacana Ele é da marca Insignia Monitor Clean Wipes Eu comprei na Best Buy Eu também comprei Esse papel aqui da Epson Que é o Ultra Premium Foro Paper Gloss Da Epson Ele é o papel original Da impressora Que eu utilizo A Epson L805 Tem uma grande vantagem De você utilizar Papéis originais É que você pode utilizar Os perfis de impressão Da sua impressora De acordo com o papel Então aqui eu utilizo Sempre esse perfil Desse papel aqui Que é o melhor papel Da Epson Para esse tipo de impressão Caseira E a qualidade da imagem Que esse papel dá É muito, muito boa mesmo Eu adoro a impressão dela Eu imprimo algumas fotos Para me entregar Para os clientes também E também algumas fotos pessoais Que eu coloco no álbum De família Fotos da gente mesmo Então esse é o papel Eu recomendo muito Se você tem uma Epson L805 Comprar esse tipo de papel aqui Eu também logo Antes da minha viagem Mais ou menos Uns quatro dias antes Eu tinha deixado cair O meu telefone Caiu no chão Simplesmente Quebrou todo o vidro Ficou destruído Na verdade Não funcionava para nada E eu já estava pensando Na verdade De comprar um Iphone novo Porque eu utilizava O Iphone 6 E eu estava com ele Desde 2014 Eu comprei novembro de 2014 Eu não sou muito De trocar o telefone Todos os anos Então eu espero O meu telefone Ficar bem ruim mesmo Para que eu troque o novo E outra coisa Que eu comprei lá Nos Estados Unidos Para substituir Meu telefone Foi o Iphone X Que eu estou muito feliz Com a compra A priori Eu estava com medo Porque eu gosto sempre Por exemplo Eu estou almoçando Eu deixo meu telefone Em cima da mesa E eu quero desbloquear Apenas colocava o dedo Em cima do leitor digital E ele já desbloqueava E eu não precisava Pegar o telefone na mão Já que o Iphone X Ele tem um reconhecimento De rosto Então você tem que Tipo eu não consigo A não ser que eu Me estique um pouquinho Para ele ver meu rosto Eu não consigo desbloquear Ele em cima da mesa Mas eu achava Que isso ia me chatear mais E também o fato De não ter o ham button Aqui Ia me chatear um pouco mais Mas não Ele é muito intuitivo Na verdade Eu já estou bastante acostumado Já com os movimentos Aqui para fechar aplicativos Para abrir Para Enfim Todos os tipos de movimento Que ele tem aqui Eu já estou bem acostumado Com eles E acho bem bacana Estou muito feliz Com a compra desse telefone A câmera é excelente Para mim foi o melhor telefone Que eu já tive até hoje Até porque O último que eu tive Foi o Iphone X Então É um telefone lá de 2014 Que tem uma diferença aí De performance Muito grande Então Comprei esse bichinho lá Muito caro Mas eu estava precisando De um telefone legal E eu já estou preso Dentro do ecossistema da Apple Até tem uma brincadeira Que a gente fala Que a Apple é como se fosse Uma cidade Que tem um monte de coisas dentro Que está funcionando Tudo Tem parque Tem árvores Tem crianças sorrindo Tem pessoas brincando E tudo Mas que tem um muro Muito grande ao redor Uma vez que você entra nela Você não consegue sair E é exatamente isso que acontece Quando você compra O Apple Watch Por exemplo Você não pode ter outro telefone Quando você tem os AirPods Por exemplo Você não quer ter outro tipo De telefone também Por causa da conexão deles Com a C Enfim Tudo isso Deixa preso dentro do ecossistema Mas isso é um assunto do vídeo Vamos lá para a última coisa Que eu quero falar A penúltima na verdade Que eu comprei Que foi Esse bichinho aqui Está dentro dessa case Foi o Gimbal Eu escolhi O Xeon Xeon Não sei como é que fala Crane V2 Não é o Xeon Crane 2 Que ele é bem mais caro E maior Suporta mais peso Mas esse aqui é o V2 Que também aguenta Um pouquinho mais de peso Do que a versão 1 E suporta o peso Da minha Panasonic GH5 Que eu vou utilizar com ele E eu comprei Esse bichinho aqui Porque eu quero ter Fazer vídeos mais estáveis Por exemplo Essas imagens Agora foi a imagem Que eu fiz da Alice Testando ele E eu fiquei muito feliz Com o resultado Chorei pra caramba Vou gravar esse vídeo Editando esse vídeo Na verdade E eu quero usar ele Agora na viagem Também para a Europa Para me fazer Algumas imagens Um pouco mais cinemáticas Eu ainda estou em fase De aprendizado ainda Dos recursos desse cara Mas ele é um Gimbal excelente Para quem não vai utilizar Com câmeras muito pesadas Se eu não me engano Ele suporta até 1.700 gramas 1.600 gramas De peso Se eu não me engano Se estiver errado Coloquei em algum lugar Da tela A informação correta Então pessoal E pra finalizar Eu precisava de algo Pra colocar tudo isso dentro E eu escolhi Uma mochila bem bacana Que foi essa mochila aqui Da Nem cabe na tela Deixa eu aumentar Isso aqui Pera aí Que foi Essa mochila aqui Da Low Pro É uma Pro Tetic 450AW Uma mochila Muito, muito, muito Boa mesmo Ela tem muitos Compartimentos Aqui Ela tem Deixa eu dar zoom Aqui de novo Ela tem Bolsos aqui Divisórios Aqui pra todo O meu equipamento Tem bolso lateral Tem aqui Zip de segurança E o mais importante De tudo É que O zip dela Abre aqui na lateral Na parte de Trás da mochila Então isso significa Que ela vai estar Grudada nas minhas costas E não tem como Alguém abrir E tirar nada De dentro da minha mochila Sem que eu perceba É uma mochila Muito, muito, muito Boa mesmo Cabe todo o equipamento Que eu preciso Pra fotografar Em viagens E levar Um tanto de vídeo E de foto Eu fiz o cálculo Que eu precisava Levar Três câmeras Em torno de Quatro lentes Aqui Entre as lentes De fotografia Da Canon E as lentes De filmagem Da Lumix Panasonic E ela Vai me entender Muito bem Tem aqui Um bolso lateral Pra colocar O meu GorillaPod O meu tripézinho Que eu utilizo Pra fazer os vlogs Então Fiquei muito feliz Com a compra Então Basicamente foi isso Que eu comprei Nos Estados Unidos Eu espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Não foi muito informativo Foi mais na verdade Mostrando as coisas Que eu comprei Gastei dinheiro Pra caramba Mas a lição Que eu queria deixar Na verdade É de que você Se você tiver a grana Invista no melhor Porque o melhor Vai te trazer mais prazer E mais vontade De trabalhar E de criar coisas legais Eu comprei esse aqui Então isso me empolga Pra caramba De fazer vídeos De sair Pra filmar Infelizmente Eu moro Na cidade bem violenta Que é Fortaleza Vocês já sabem disso E acaba que isso Me limita um pouco Eu fico às vezes pensando Ah se eu sair Com esse equipamento Vou acabar me roubando Eu gastei Muita grana nisso Mas pelo menos Eu viajo Todos os anos E nessas viagens Eu posso levar Esse equipamento E fazer muito vídeo Bacana aqui pro canal E é isso aí pessoal Espero que tenham gostado Até o próximo vídeo Um abraço Não esqueça de dar o joinha Porque Significa pra caramba Comenta aí Qual desses equipamentos Você quer ter O que você tá pensando Porque faça perguntas Se você tiver também Tudo isso ajuda o canal A crescer E ajuda esses vídeos A alcançarem mais pessoas E sem mais Que eu já falei pra caramba Um abraço 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 Um abraço